Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagra a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Nessa oração do meio-dia, eu quero Te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor olhe por essa pessoa que está agora dentro de um quarto escuro, Senhor. Ah, meu Pai, ela não sente vontade de sair para lugar nenhum, ela não sente vontade de comer nem de beber, Senhor. Ela está entregue, meu Pai. Oh, Senhor, eu Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra, meu Pai, com providência na vida dela, liberta ela agora desse mal que vem lhe afligindo, meu Pai. Eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, também por essa pessoa que está angustiada neste momento, Senhor, que ela venha ter o livramento. Oh, meu Pai, essa que está ansiosa por alguma coisa, Senhor, venha dar paciência, meu Pai. Coloca a Tua paz na vida delas, meu Pai, para que elas possam Te glorificar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço por essa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, que ainda não recebeu a promessa do Senhor, que ela venha receber agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, que a partir de hoje ela seja uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido para sempre, seja o teu nome.